E tamo de volta, com mais Freedom Fighters galera, vamos lá, por onde a gente começa aqui mano, Warehouse, não, aqui é muito difícil, Power Plant? Acho que aqui é mais fácil, hein, ou então é o seguinte, eu posso vir aqui, soltar os prisioneiros, vamos entrar aqui primeiro, vamos entrar em um Warehouse District pra eu ver se eu posso soltar algum prisioneiro, parece que o lugar é muito guarnecido e os prisioneiros estão numa rua lá na frente, eu acho que eu vou soltar os prisioneiros pra destar aquela farmada e uns pontinhos né, vamos lá mano, já posso levar 4 pessoas comigo, GG, o soviético tão louco atirando na gente, ah já dá pra explodir essa ponte aqui, já dá pra explodir essa ponte aqui, deixa eu só ver uma parada antes, vamos lá, eu vou explodir essa e ir pra outra, não, não, beleza, agora atravessa. cara, os aliados são muito burros mano, maluco, os aliados são muito burros cara, eles foram pra cima, eles foram pra cima dos soviéticos ali, numa, numa sanha louca, agora eu não posso mais voltar, como é que eu faço pra voltar pra cá, ah lá, não tem nem como passar, eu vou ter que explodir a outra ponte ali, ou eu vou atrás dos prisioneiros, ih, fudeu, vai soltar, vai soltar a gente? Não, não soltou ninguém o caminhão, vambora, cara, que loucura aquele começo ali, eu não queria ter corrido pra esse lado aqui, ó, 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 pronto, matou o cara, e eu peguei a munição da arma que eu tô, que é essa daqui, submachine gun, muito boa, submachine gun, hein, mata todo mundo, ei, granada, nossa senhora, bom, morreu a maioria, sai daí doido, o maluco será atropelado, muito burro, cara, vou botar os caras pra defender essas áreas aqui, acho que tá bom, vem todo mundo pra cá, nossa, mano, o nosso é, matou, os prisioneiros estão pra qual lado, estão ali pra dentro, eu vou resgatar os prisioneiros, oh, dá pra passar pela água? não, não tem nada aqui, algo que tudo indica, tá, vamos resgatar os prisioneiros, né, acho que eu vou ter que trocar a submachine gun por uma AK, mas depois eu faço isso, por enquanto eu não vou fazer isso não, subir aqui não tem como, né, vamos me topar aqui, algumas missões nesse jogo são bem arriscadas, outras são bem tranquilas, olha a quantidade de gente que tá comigo, beleza, tá cheio de prisioneiro aqui, e tem uns soviéticos de elite aqui, mano, olha lá, morreu, mata, pronto, vamos vir aqui embaixo que é como revivir um cara, é, que tá ferido, ih, chegou o caminhão, beleza, passou o caminhão, ok, os caminhões vêm daqui, vamos salvar os prisioneiros e provavelmente explodir a próxima ponte, acho que vai dar pra fazer os dois aqui nessa missão, vamos lá, open gate, ai carai, tô tomando choque, mano, como é que eu abro isso aqui sem tomar choque, tem que explodir alguma coisa, ah, olha aqui, olha aqui, mano, colocar um C4 aqui, ó, o fio, o fio vem daqui, que troll, mano, pronto, acabou, vamos lá, vamos lá, agora sim, agora dá pra salvar as pessoas, ae, vamos embora, vamos pros esgotos, dos camaradas, camaradas não né, a gente não é soviético, vamos lá galera, vamos restocar, e vamos pegar munição pra atacar, pronto, vamos pra rebel base, recuperar o que a gente tem, ahn, o problema, agora vai ser, o problema que eu vou ter agora no jogo, deixa eu trocar a munição aqui, pra pistola, o revólver tem pouco, ah, voltou a munição do revólver, a submachine gun, troca pra cá, troca pra sub, boa, eu acho que eu vou continuar de revólver, e agora, agora a gente tem um problema, que a gente vinha aqui, como é que eu escolho vir pra cá? eu não tenho mais escolha né, eu não tenho mais escolha né, vamos pro outro lugar, eu queria muito vir pra cá, pra esse esgoto aqui, se eu entrar aqui, tiver muito difícil, tá cheio de soviético aqui, vamos, ai caralho, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui doido, aqui é muito difícil cara, filho da mãe cara, tá, vamos correr então, corre, 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 vamos correr pro lugar, pro lugar que a gente pode ir e recrutar, ou a gente não pode recrutar ninguém hein, tem esse problema também né, talvez a gente não consiga recrutar ninguém, porque a ponte foi destruída, essa é uma missão, que a gente tem que ir de uma vez só, senão a gente não consegue fazer, ah lá a quantidade de inimigo, eu tô lutando contra todo mundo ao mesmo tempo, vem, vem que eu mato todo mundo doido, eu sou o cachorro louco americano, e couro, vou pegar AK, acho que eu vou jogar só de AK mano, não tem porque jogar de submetralhadora não, o que que tem aqui pra cima, não tinha vindo aqui em cima, nossa, nossa, tá cheio de soviético ali cara, queima, não, me queimei, beleza, alá, nossa, que troll, pensei que eu tivesse bom de acertar os molotovs, espero o trem passar, passa logo o trem, vou te acertar pelo trem maluco, vai morrer soviético, pronto, acabou, vamos passar, aqui é o seguinte, nossa, tá muito difícil ali embaixo cara, não tem como descer por aqui, do jeito que eu pensava, perdemos tempo à toa aqui, vamos lá, vamos continuar, continuar avançando aqui, ó, 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 você tá louco, maluco? Granada, dá pra ir sozinho aqui, dá pra ir meio que sozinho aqui nessa parte, ah, como eu adoro essa inteligência artificial, dos jogos antigos, horríveis, essa inteligência artificial, dos jogos antigos é tão boa mano, os caras se empilham, um em cima do outro, pra morrer, vem doido, eles morrem e gritam, ai, vem maluco, aqui são anos de treinamento, de inteligências artificiais cagadas, lá em cima, nossa, eu tô tomando tiro, de todos os lados, vamos correr pra cá, vamos explodir logo a ponte, que era o objetivo central da missão, vamos lá, no que a gente explodir, ih, já tem amiguinhos ali pra mim, o helicóptero tá voltando mano, ih, bom, consegui cura, beleza, as duas pontes foram destruídas, eu já vou poder invadir o warehouse do outro lado né, e aí moleque, ah, beleza, já usei o C4 na ponte, obrigado pela ajuda garoto, vem você, eu queria alguém com uma escopeta, mas não tem, vamos todo mundo junto, vambora, pra cá, aparentemente, ah lá, o carro, o carro da ré, não tem mais pra onde ir, a gente pode passar por aqui, mas o carro não, mata todo mundo, é isso que eu gosto de ver mano, a treta, pronto, mata todo mundo, agora a gente invade o warehouse, e tira toda a vantagem dos soviéticos, aqui vai ser um lugar difícil hein, bota eles pra defender aqui, porque, jogaram granada na gente, acho que aqui morreu, vamos lá, vai pra lá, vai pra cá, fica aqui, nossa, tem muito inimigo, é muito soviético, olha o sabi logando na Steam, meu amigo, o que que você tá fazendo aqui doido, o que que esse helicóptero tá fazendo aqui, vai pular a gente dele, eu vou tacar fogo, vai cair direto no fogo, vai, a lá mano, o cara cai direto no fogo velho, o cara só se pode, olha isso, é muito engraçado, ele já cai morrendo, já cai fedendo já o boneco, olha lá, não dá tempo, chega né, chega helicóptero soviético, tem todo mundo junto aqui, pra gente invadir agora, tem todo mundo junto aqui, pra gente invadir agora, nossa, os cara atrás aqui mano, olha esse cara, o cara rolou pra cima do meu amigo ali, pronto, mata todo mundo, sai de perto do helicóptero, que ele vai pousar aqui, vai trazer reforços, acho que esse warehouse, o que que tem ali dentro, o que que tem aqui dentro, tem uma missão aqui, um objetivo aqui, morre doido, o cara é imortal, o que que tem aqui dentro, ah, um sniper, olha que interessante, eu poderia ter feito um ataque por aqui, em stealth, mas eu decidi, ir pra cima dos meus inimigos, na frente ali, aqui não tem medo não mano, hum, eu podia ter vindo por cima, olha só, eu não tinha ideia mano, que eu podia ter vindo por cima, acho que era só por causa, de eu querer jogar sozinho né, que o freedom fighter, ele te dá essa liberdade, você pode jogar em stealth, sozinho, só que é difícil pra caramba, aqui não tem como descer, vambora, Lexis embora, Lexis descer, pra cá não tem nada, vamos lá, vamos lá, vamos invadir o, o warehouse dos caras, e achar a bandeira, find cover, we're taking fire, defend, defend this area, defend here, defend here, set your ground, Vou te dar um pouco. Vou te dar um pouco. Vou te dar um pouco. Ô, maluco Fiquei preso? Vambora Vamos lá, vamos achiar a bandeira Essa missão foi fácil, né? Eu ia fazer meia-meia, né? Tipo, soltei o cara, depois volto Aí tira o reforço de helicóptero deles Mas não precisou, não foi necessário Aqui foi fácil de fazer Morreu Aí sim, hein? GG, mano Bora lá Another location Power plant seria interessante, né? Acho que agora eu já fiz Vamos lá, vai Eu meio que já fiz o que poderia ser feito no outro lado Que facilitaria a minha invasão lá Então aqui Caramba, os caras estão... Caralho, peraí Continua lutando aí, mano Continua lutando aí que eu já volto Eu vou sozinho Eu vou sozinho Toma Oi, caralho Pronto O negócio é stealth Deixa os caras lutando ali na frente Os próprios soviéticos usam stealth, cara Aqui Vai pra onde, desgraçado? Droga Não queimou ninguém Pronto Morreu aqui Todo mundo ali embaixo Morreu Aquele primeiro grupo ali Vamos subir aqui Passar por aqui não vai ser fácil Bazuca Morreu aqui Pronto Pronto, morreu Ou não Morreu Vamos lá Não vou reviver ninguém ali que caiu Vou recuperar Vou ir com poucos soldados Para a gente fazer um stealth Ou quase, né? Um stealth brabo Cara, não tem munição de revólver Agora que eu pude perceber aqui Você encontra de... De tudo quanto é arma Menos de revólver Pronto Pronto Morre tudo já Vamos lá E aí, doidos Aí, curei Levanta, porra Só levantou um Vem comigo Vem comigo Viu o que ele falou? I come with you Significa que ele Goza comigo Vambora Aqui eu posso abrir Esse esgoto aqui Não sei se vale a pena Vale a pena só deixar aberto Vale a pena só deixar aberto Aqui Nossa, mas não vai morrer nunca Quanto menos soldado Melhor, né? Vamos lá Defende essa posição aqui Doido Granada Os soviéticos Morreu Beleza Vamos lá Vamos lá Sim, senhor Vamos lá Vamos lá Eu queria um cara Com escopeta Eu consegui Que era o cara Que tava ali ferido, né? Então agora o resto Vai vir junto comigo Já recupera a munição Aqui todo mundo O que que tem pra cá? Tem um transformador E uma power station Vamos lá Pra cá parece que tem Algum caminho Não, só uma ambulância Eita Caralho Ai, cara Cara, maluco, né? Do nada Cara, a gente vai ter que fazer Essa invasão aqui Do jeito mais louco Possível, né? Eliminate o target E defende aqui Dois O três atacam E dois defendem Vamos lá Pronto, foi Conseguimos Aborto Voltar aqui Vamos destruir Essa power plant Ah lá Chegamos do outro lado E aí, moleque Não tem jeito que você vai Abortar essa power plant Olha, tirando as linhas de poder Em trás Eu vou fazer o trigo Ah, beleza Tem que destruir As linhas de alimentação Atrás Pra poder destruir o lugar Tem que sniper as pessoas aqui, mano Eu vou mandar meus carinhos Daqui pra lá Vai lá, todo mundo Enquanto isso A gente atira Meu Deus do céu Conseguimos Mais ou menos Vamos lá Conseguimos Eu sou um ótimo comandante, cara Isso vai te fixar Move in Find the red Precate for soviets Ok Agora falta destruir a... Falta destruir Seja lá o que for Aqui Um C4 Será que vai precisar De quantos? Será que um C4 É o suficiente? Talvez eu vá precisar De mais Ah, um só Maluco Bom, galera Acho que eu vou encerrar Por aqui, mano No próximo episódio A gente continua Nossa devastação Pela... Nas linhas soviéticas Aqui, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo De Freedom Fighters Olha o helicóptero lá no fundo, mano Fui